Senhor presidente, demais e membros vereadores, perto da casa, imprensa, público presente. Eu diria aqui, senhor presidente, por dois assuntos nessa tribuna nesta tarde, mas vou pegar um gancho aqui do colega vereador Paulo Maurício. Primeiro, para ressaltar, eu acho que a ilucidação que ele fez nessa tribuna sobre o processo, qualquer processo de denúncia nessa casa. Não é a primeira denúncia, vereador Paulo, que chega a essa casa, nós ano passado tivemos algumas denúncias, inclusive com a mesma origem, a mesma fonte, e essa casa, correndo todos os procedimentos, e pelo voto democrático ela decidiu o arquivamento dela. Mas, vereador Paulo, eu parabenizo a sua intervenção em sentido de elucidar para todo o povo de Maricá o procedimento, o leilativo que aqui rege. Segundo, vereador Paulo, eu queria, e queria já me comprometer, como membro da Comissão de Meio Ambiente, a essa formulação sua, para que a gente possa, tanto do ponto de vista dessa casa, está fazendo o requerimento e está buscando saber o destino desse fluxo de areia que V. Exª aqui citou. Acho importante para que as coisas fiquem sempre transparecidas para o povo. Sr. Presidente, com relação à Rua 1, acho importante que a Comissão de Administração Tributária Financeira possa estar pedindo por requerimento a clareza do processo licitatório da Rua 1, para que chegue a essa casa e a gente possa averiguar todas as fontes e todo o volume a ser gasto na Rua. Eu, na última sessão, já fiz essa ponderação aqui e acho que essa casa tem a obrigação e responsabilidade a gente dessa maneira, com a informação vindo do par do governo municipal, para que a gente possa aí estar fazendo um juízo de valor. Mas, Sr. Presidente, um assunto que me traz aqui, diz respeito a um requerimento que eu fiz na sessão legislativa passada e que julgo pertinente ainda a necessidade da gente estar buscando intermediário. A CEDAI continua fazendo uma série de intervenções, principalmente no centro de Maricá, e que eu acho que podem ser melhor articuladas com o poder público local, com a municipalidade. Eu tenho algumas dúvidas do centro que essa intervenção foi feita e ela não foi acabada, e eu queria reiterar esse requerimento e pedir, e eu sei que aqui nessa casa, alguns vereadores que trabalharam muito com a CEDAI, em parceria, inclusive, para esses ganchos que o município tem hoje, possam estar tentando marcar uma audiência nossa com o responsável da CEDAI aqui, para que a gente possa estar tentando fazer um link e aí ajudar a construir uma relação mais agônica entre a CEDAI e o município de Maricá. Eu queria fazer esse apelo aos vereadores, eu sei que aqui tem vereadores que podem fazer essa articulação, e eu julgo importante. Permite uma parte? Permite, vereador Paulo. Sobre o assunto que o senhor falou anterior, sobre o valor da obra da rua 1, eu estive na TV Copacabana, na qual o senhor prefeito estava do outro lado da linha, dando explicações, e eu vi e perguntei, eu também estava no telefone e perguntei ao repórter da TV por que esse valor da obra da vida 1, e o prefeito respondeu ao repórter dessa maneira, é caro porque é de boa qualidade. Foi dessa maneira que o senhor prefeito respondeu ao repórter da TV Copacabana. E se o senhor devidar, eu peço a fita e trago para o senhor. É caro porque o serviço é de boa qualidade. Então, a gente não adianta fazer... A gente vai fazer um requerimento com o secretário de obra que o senhor, que faz parte da CPI, viu aqui e ele não sabe de nada. Não sabe como foi, como veio, como ele disse aqui. Não era do meu tempo. Isso aí foi feito antes. Não é isso, vereador Rony? O que ele aqui falou? Então, a gente vai perguntar, vai ser que o contrato é do tempo antigo, não é do tempo, e a gente vai continuar sem resposta, meu vereador. Vereador Paulo, a minha intenção é precisar o valor, que eu acho que é importante. Por isso que eu acho que o requerimento do Poder Vida... O valor está no João. Eu estive em contato com o secretário de Assuntos Federativos, que é quem está cuidando da obra. Ele me garantiu que tem um extrato licitatório da obra e que o valor de 23 milhões e pouco é o somatório da Rua 1 e da estrada que está em Poço Sul. Então, eu quero esclarecer, acho que é válido esclarecer essa situação e essa casa... Paulo, o senhor quer dizer que a publicação do João está errada? Senhor presidente, eu não vi a publicação, vereador Paulo. Eu não vi a publicação do João. Mas eu posso afirmar que o secretário que cuida da pasta me afirmou e que eu tenho... Vamos fazer isso por ofício, pelo meu gabinete, é de trazer essa informação. Eu não acredito no senhor, mas já tivemos esse problema aqui com o carnaval, quando todo mundo disse que tinha 9 milhões para gastar com o carnaval e se gastou. Mesmo problema. Mas já tivemos um carnaval de 9 milhões. Então, pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas o carnaval não custou 9 milhões. Não, custou 1 milhão e pouco. Não, isso. Não é? O dito é que custou 9 milhões. Não, o dito não. O João publicou que era 9 milhões. Estava lá no João. 9 milhões. Mas só gastou 1 mil e pouco, que eu ainda falei. Então, tem saldo. Tem 7 e pouco de saldo. O João publicou o registro de preço, né? Foi. 9 milhões. Que é um procedimento que estou usado. Obrigado, senhor vereador. E aí, eu queria então reafirmar esse desejo. Vou fazer, vereador Paulo, que eu julgo importante para nós, enquanto vereadores dessa casa. Por último, eu queria só falar da obra do Canal da Cidade. Acho que essa terminologia é melhor. Todo mundo sabe que aquilo ali foi uma emenda passada com o senador, com vínculo com o Marical, o senador Paulo Dutti. E essa emenda tinha sido perdida em 2009. E, depois de um intenso processo para resgatar esse valor, esse dinheiro, a obra do Canal começou. Eu tive a preocupação, vereador Robson, que eu senti uma preocupação verdadeira, tanto dos vereadores quanto de alguns munícipes, de me dirigir ao responsável, pelo quem está fazendo a JBL, se não me lembra, que é o empreiteiro, o consultor que está fazendo aquela obra. E perguntar a respeito da compreensão que eles fizeram. Primeiro, para entender um pouco, como eu não tenho nenhum entendimento sobre engenharia, ele explicou que todo o serviço ali tem que ser feito a seco, permanentemente. Todo o serviço de encargo dos blocos será feito a seco. Por isso que eles fazem a Tancasa. Eu externalizei para ele a nossa preocupação com relação ao fluxo de chuva que possa acontecer. E ele me disse, exatamente por isso, que aquela máquina cavadeira está parada exatamente ao lado da Tancasa. Porque o funcionário nosso fica ali, em qualquer necessidade, em um minuto, dois minutos, até que ele é aberto. Então, de alguma maneira, eu fiquei mais tranquilo, porque esse vai ser o procedimento para a feitura dele como um todo. Vai ser feito sempre a Tancasa e a máquina vai estar sempre ao lado, para não há necessidade de abertura no fluxo que ela possa estar abrindo. Então, eu queria também trazer essa explicação, porque foi esse ponto de pauta na última sessão. Obrigado, senhor presidente.